Olá gente, aqui é a Rafa Pustão e a menina que comprava livros e eu assisti o Gato de Botas preso num conto épico. Eu já tinha assistido, lembra do Black Mirror, aquele que era todo interativo? Aí como eu fui chamada pra uma palestra, né, essa semana e tal, vai semana que vem na verdade, hoje é domingo, então é essa semana. Eu acabei indo ver outros filmes e eu vou comentar com vocês alguns deles que eu assisti. Um deles que eu tive interesse foi esse do Gato de Botas, preso num conto épico, que é feito pra criança, mas gente, o personagem que eu mais gosto do Shrek é o Gato de Botas, então eu fiquei muito interessada em assistir. E ele é, pra você conseguir interagir com essa história, o que que acontece? A gente vai ver o gato chegando dentro de um livro, sendo preso dentro de um livro, e aí o narrador explica pra gente e pra ele também que as próximas ações que ele vai tomar serão definidas pelo leitor, que na verdade é o espectador, né? Então a gente tem ali que tá com o controle da Smart TV na mão, pra decidir quais são, por exemplo, a primeira luta que tem é se ele, deixa eu lembrar, acho que sou eu lembro de tudo, né, é entre um deus ou se ele vai só passear na floresta, aí você bota ele pra lutar, aí ele luta. Aí depois dessa fase, é, ah, ele vai, vou pular, não sei a fase certinha, mas enfim, né, ele vai parar dentro de uma casa que é dos três ursinhos, né, esses ursos quando acharem eles vão ser ursinhos legais, eles vão ser ursinhos que vão agredi-lo, que são nervosos e tudo. Aí eu botei ursinhos legais, os ursinhos ficam encantados com ele e tal. Tem uma parte também que é com uma gata que tem um espelho lá, e aí, ah, essa gata ela vai fazer alguma maldade com ele, essa gata vai ficar apaixonada por ele, eles se beijam ou não se beijam. Tudo é a gente que define. Eu, até chegar ao final, durou 18 ou 19 minutos, se eu não me engano. Então, assim, foi muito rápido, é como se fosse um curta mesmo. Só que eu li depois que, dependendo do que você escolhe, e aí eu não sei como, né, como é que as pessoas vão escolher, pode durar até 40 minutos essa história. E ele fica irritado com a gente, isso é muito bacana, quando a gente escolhe que ele se dê mal. Então, tipo, ele briga com a gente, tipo, ah, você é meu amigo, e ele faz aquela carinha do gatinho do Shrek que a gente conhece. Tipo assim, poxa, não escolhe esse, a gente vai lá e escolhe, ele fica com raiva da gente. Então, assim, é uma coisa pra criança, mas que também, ao mesmo tempo, eu me diverti. Mas porque é um desenho também que me marcou muito, eu amo Shrek, eu vi todos os Shreks, eu vi o filme também que era separado do Gato de Botas, eu adoro na versão oficial da dublagem, que é com o Antônio Bandeiras, no caso esse eu vi dublado. Eu não sei quem é que faz a dublagem do Brasil, mas foi bem divertido de assistir. Então, eu acho que pra quem gosta de jogos, pra quem, enfim, né, quer sair um pouquinho da rotina, assistir esse filme independente da idade, é uma diversão sim, né? Mas se você gosta das animações da Dreamworks, né, dessa do Shrek, você vai se identificar ali e gostar, porque ele realmente diverte, né, ele tá bem interativo mesmo com a gente, né? Ah, vai pra um lado, vai pro outro, não, vai pra esse, ah, agora eu me dei mal, não sei o que lá. Então, ele sabe que é a gente que tá escolhendo o que é pior pra ele. Bom, eu gostei bastante, vim aqui trazer essa dica pra vocês, não sei se todo mundo já assistiu, mas tá disponível no Netflix, eu pretendo falar também de outros longos, chega a dizer longa, né, são curtas, mas que não são somente animação também. E vou deixar aqui no finalzinho desse vídeo, quando eu falei do Black Mirror, eu nunca sei o nome, é Band of Clash, Band of Clash, será que é um nome estranho? Que pra mim também durou horas e horas, e foi pra mim uma experiência também muito estranha, porque eu achava que eu ia pra um lado, e aí eu tenho uma coisa, mas você não consegue voltar, tá? Pra devolver, tá? E quando você pausa, não aparece o tempo de filme, também é uma diferença. Nesse do gatinho, você consegue até voltar pra escolher outra coisa, esse eu vi que dá. Mas o dentro do Black Mirror não dava, porque eu queria outro pra ver se ia pra outro canto, até o serial que ele ia escolher, eu lembro que eu não consegui, mas esse eu consegui. Talvez porque esse de criança você pode voltar e pode acelerar um pouquinho também. Bom, é isso, eu vou ficando por aqui, um beijo grande e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.